Oi para todos, meninos e meninas, voltei rápido, creio eu, e eu já vim com uma blusinha que eu prometi que ia fazer, uma blusinha mais ousada, porque a outra que eu fiz, vou deixar na descrição, para quem não viu, era mais para... É para ir para o trabalho, por isso que estava mais comportada, essa está mais ousada, com vazado maior, e atendendo três pedidos em um, ombro vazado, que pede muito, então vou fazer esse aqui, bem mais, É, esta manga aqui, com este godê, me pedem muito também, então já vou atender esse pedido, e essa, esse decote choker, que muita gente me pede, e ela é assim, vê, e tem esta golinha aqui no pescoço, chama decote choker, ou gola, como queira chamar, É reto, cortado em fio reto, soltinha, e atrás é fechada a golinha com o botãozinho E você que estiver passando, já se inscreve no canal, que assim você acompanha a modelagem, e em seguida vem a costura, e aí você não perde E quando se inscrever, gente, ativa o sininho, que assim o YouTube avisa quando vier a costura, tá, porque agora eu vou fazer a modelagem Então, aqui eu vou usar crepe, tá, comprei um metro e meio, depois eu vejo se realmente um metro e meio deu certinho para vocês, e ela não é muito fina, dá para ver minha unha, tá vendo? Mas é bem gostosinho, e eu acho que vai dar certo, o selinho também ficaria bom, mas eu gostei desse crepe aqui Vou usar a minha base, tá, a base do canal, que eu fiz no canal, vou deixar na descrição como se faz, e a manga também, base do canal, vou usar E você que está aí, tem os gabaritos da Max Molde, retire a sua numeração, vou deixar na descrição como retira a base, que é esta aqui É igualzinha a minha base, é do ombro até a cintura, a mesma medida, e é a partir dessa medida que eu vou fazer qualquer modelagem aqui no canal, tá? E aqui também a base manga, vou deixar na descrição como que tira Da Max Molde, a diferença dela é que tem margem de costura, tá bom? Quem quiser, retira a margem de costura, fica igual a minha Quem quiser margem de costura, gosta de trabalhar com margem de costura, deixa Em tudo que eu quiser, você põe a margem de costura, que for costura, você põe, porque já está incluída na Max Molde Você retira se quiser, se não, use assim mesmo Mas é a mesma coisa, tá? Tanto faz a minha, quanto a Max Molde, faz essa modelagem que eu vou fazer agora com vocês Ah, também comprei o viés de cetim, tá? Porque aquela de algodão não é muito boa, não fica maleável, fica mais grosseiro Então, essa de cetim fica mais, as ondinhas ficam mais bonitinhas Comprei 5 metros, não sei se eu vou usar Tudo, depois eu conto pra vocês se eu usei tudo E agora a gente vai fazer a modelagem, tá? Você pega a sua base e a gente vai modelar Pegue sua base, posiciona na linha do papel à frente A base frente e copie Feito isso, vamos modelar Com a fita, você vê o comprimento da sua blusa Posicione aonde você quer o comprimento Marque o comprimento Com a régua, você marque um pontinho, outro pontinho Pra passar uma linha reta na barra da sua blusa Você contorna aonde fica a barra da sua blusa Pega um quarto, mais um centímetro E marque Aqui e faça a ligação até a cintura Na cintura eu vou tirar um meio centímetro Mais busto, cintura e quadril É um centímetro a mais Da sua medida Você tem uma medida Pegou um quarto Sempre acrescenta um centímetro a mais Que vai dar o total de quatro centímetros Depois Essa base aqui Ela já é maior um pouquinho Então tá boa pra pessoa que vai ficar com a roupa Aqui na cintura você contorna E não deixe assim muito curvadinho Mais reto Depois eu vou tirar um pouquinho desse quadril Que é mais Você sobe um centímetro e meio do bico e contorna Depois eu corto E aí eu mostro como é que eu vou cortar Aqui no decote Eu vou fazer aquele V Mas eu não vou fazer reto Não, eu só vou marcar Marque a altura que você quer Eu não vou exagerar muito E eu faço a linha um pouquinho curvadinha Pra ficar mais bonitinho Se você faz uma linha muito reta Fica muito fechado Então se você faz levemente curvadinho Fica bonito Vou deixar o decote aqui Que eu vou precisar depois Não vou recortar Depois eu faço o restante Primeiro eu vou transferir A base costa Você contorna toda a base E faz a mesma coisa Você posiciona a altura da sua blusa Traz a altura Deixa eu fechar as costas Coloque a largura da sua barra Faz a ligação Meio centímetro a menos aqui Na minha A sua Você vê A sua medida Você vai colocando Vai ligando com a sua medida E faz os contornos Não deixa Uma coisa muito reta Você faz contorninho Tá? Depois eu vou tirar Esse quadrezinho da blusa Que não tá legal Sobe um centímetro e meio E faz a curvinha Da ponta da blusa Na frente e nas costas Nas costas Você baixa nove ou dez Deixa marcadinho Que é pra Colocar o botão depois E fazer a abertura Nas costas Daí eu vou recortar E vou copiar também A manga Posiciona a base A base da manga Contorna toda a sua base Marca o meio Frente e costas Passa a linha reta No fio reto No meio da manga Posiciona Faz o comprimento Que você queira A linha vai ficar Em cima do cotovelo Um pouquinho acima do cotovelo Não é três quartos Passe a linha Do comprimento Da sua manga Aí fecha aqui A manga Só seguir a linha Da base E recorta Recortei a manga E agora vamos modelar A manga e ombro Primeiro você pega A frente da manga E pega a lateral Da base frente E costura Como se estivesse costurando Você vai levando Levando até onde você quer O recorte Eu vou determinar aqui Aí você determina Na sua modelagem também O tanto que você quer Mais pra cima Mais pra baixo Essa posição fica boa Marque com pontinho Marque com pontinho E aqui neste pontinho É que eu vou fazer O recorte Tanto do ombro Quanto Da minha manga Primeiro eu vou marcar Sete centímetros De recorte de ombro Vai ficar aqui Sete centímetros de ombro No meu número 38 Se você tiver um número maior Você acrescenta Nove, dez O tanto da largura De ombro que você quer A minha eu quero sete Aí você faz Esse recorte Já na parte Do ombro frente E agora vamos fazer A linha do recorte Da manga E o pontilho Pra ver se eu gostei Vou ver a altura aqui Oito centímetros Tá bom pra mim Tá muito bom Essa altura Redesenho aqui Com pontinho Você faça com lápis Gente, eu tô fazendo Caneta Porque é pra vocês Enxergarem Daí eu ligo os pontinhos Chego até aqui Aí vamos Antes de terminar ali Eu vou Pôr sete centímetros De ombro Costa E vou Pôr A lateral da manga Com lateral Costa Da blusa E vou subindo Segurando Segurando Subindo E marco Aonde vai ficar O recorte Um pontinho Marquei Do lado E do outro Na frente Ficou sete Atrás Ficou Oito centímetro É o meu Recorte Do ombro Põe a linha Põe a linha Mais ou menos Nesta posição E faça o desenho Aí você marca Seu desenho Faz Curvadinho Não deixe muito Ver Tá? Deixe curvadinho Aí agora eu vou Recortar Até aqui Mais ou menos Até aqui Também Porque eu vou Deixar retinho Aqui Já vou dizer O porquê Aqui neste meio Eu vou dar Uma pence De um centímetro e meio Mais ou menos Aqui na parte de cima Um centímetro e meio De pence Vai terminando Em meio centímetro Tá? Um centímetro e meio Em cima E termina Em meio centímetro Isso aqui serve Pra manga Não ficar caída Porque vai ter babado E o babado Vai puxar E a manga fica caída Se ficar muito folgada Aqui na parte De cima Por isso Eu estou dando Esta pence Você vê aí No seu braço Depois E aqui Deixa eu ver Como é que tá Eu não quero Que fique muito V Tá muito V Eu acho que vou Tirar um pouquinho Mais Aí você arredonda Um pouquinho mais Que não é pra ficar Em V Gente É pra ficar Um pouquinho Mais arredondado Então você Arredonda Um pouquinho mais Aí você retira Vai desenhando É como se fosse Um desenho Na sua manga Faça a sua maneira Feito isso A gente tem que Eu deixo eu terminar De redesenhar aqui Desenhar aqui O recorte do ombro Aqui está bom E a parte das costas Já está pronta Eu preciso Continuar ainda A parte da frente Aí é só recortar Costa está pronto Agora na frente A gente precisa Fazer o babado E a gola Na gola Eu subo Um centímetro Pra não ficar Muito caída A minha golinha E eu vou guardar Esse Centímetro De gola Frente Que dá Nove Centímetro E eu guardo Aqui pra não esquecer O decote Frente Fica nove E aí Eu estou recortando Mas não é pra recortar Agora Tenho que retornar Porque eu preciso ainda Desenhar o babado Da manga Vou passar aqui Minha fita Pra segurar De novo Pra me desenhar O babado Da manga Não pode esquecer Posiciona Aqui Bem direitinho Com a fita Passa quanta fita quiser Pra ficar nessa posição Que está Bem encostadinho Do pontinho E vamos desenhar Eu vou desenhar Mais ou menos Aqui O começo Do babado Três centímetros Eu vou guardar De vazio Três centímetros De vazio Que é A golinha Sem nada E aí Eu vou desenhar Ela para baixo E vou dar Dez centímetros De largura Dez centímetros De largura De babado Vai fazendo Dez centímetros Contorna Todo Esse recorte De manga E ombro Em dez centímetros Aí você Desenha Jogue um plástico Em cima E copia Esse desenho Que você acabou De fazer Segure com a fita Bem esticadinho Tá gente Deixa bem esticadinho Esse meu plástico Tá amassado É melhor um plástico Mais novinho Mas era o que eu tinha Aí desenhe Todo Este desenho De babado Aí aqui Não tem mais Aí você faz Os dez centímetros Em cima Do plástico Que tá maior Que a manga Daí você retira E copia E copia Em outro papel Esse desenho Que você acabou De fazer Passe a carretilha Se você tiver E aí você passa Por cima Dos pontinhos Os pontinhos Tá tudo aqui Não dá quase Pra vocês verem Mas está aqui Senão você começa A fazer Dez centímetros Dez centímetros Dez centímetros Se você achar Mais fácil Pode fazer Com carbono Também Aí pronto Aqui já está A frente Do babado Decote Ombro Marca direitinho E recorta Depois termino De recortar Vamos fazer Aqui a parte Da frente Vamos tirar Esse recorte Do decote V Agora sim Está cortado Aí é só Recortar a cava E o recorte Do ombro Aí está pronto A frente Vamos para as costas Vou ensinar Outra maneira De copiar O babado Posiciona A costa Da manga Com costa Com a base Costa E você Põe Com a fita E pega Um plástico De novo Joga Por cima E você Vai apenas Copiar Decote Ombro Recorte Manga Até o fio Reto Da manga Apenas Copie Isso Deixa eu Virar Aqui Copie Só essa Parte Aqui De cima Ombro Decote Até onde Você quer O término Do Babado Até aqui Tá bom Aí é só Copiar Até o fio Reto Da manga Depois é só Fazer 10 cm 10 cm Direto No papel Deixa eu pegar O papel Posiciona O plástico Que eu acabei De copiar Ver onde Cabe Estique Bem Vou reforçar A linha Pra vocês Enxergarem O que eu Copiei Aqui é o Recorte Da manga Aqui é o Ombro E aqui Aquele decote Até onde Termina o Babado Aí você Passe a Carretilha No fio Reto Também A carretilha Aí depois Que você Fez isso Você vai Passar por cima Sua caneta Aqui no decote No recorte Da manga E ombro E o fio Reto Da manga Finalizando Aí é só Fazer 10 cm 10 cm 10 cm Até lá Embaixo Aí você Contorna Todos os Pontinhos Termina aqui Embaixo 10 cm 10 cm E termina Aí está pronto O babado É só Recortar Agora vou Fazer a gola A minha maneira Que eu achei Melhor Para essa gola Tem outra Forma de fazer Mas eu Preferi Essa Marco 8 cm De costa 9 cm Decote Frente 2 cm E meio Vai ser a largura Da gola Eu marco Na parte Da frente E aqui Nas costas Eu subo 2 cm A curva Vai ficar Nas costas E não Na frente Eu achei Melhor Porque estava Estava ficando Com o biquinho Fazendo Na frente Meio Centímetro Eu subo Aqui na linha Do ombro E ligo Esses pontinhos Terminando Na linha Reta Faço Essa nova Linha Eu vou Fazer 2 cm E meio E pontilhar 2 cm E meio Ligo Os Pontilhados Passa A linha Reta Na frente Aqui Tá bom Essa linha Aqui Eu marco Os 8 cm Passo A linha Reta Aqui As costas Aí Eu entro Meio Centímetro Para tirar Esse biquinho Aqui E passo Uma linha Aqui A costa E aqui A frente A minha Maneira De fazer Tá Porque a curva Pode ficar Na frente Se não der Biquinho Mas a minha Estava dando Biquinho Então eu preferia Assim E estava Caída Então eu Dobro Na frente E aí Eu recorto Para ficar Inteira A gola Eu fiz Dessa maneira Porque a golinha Ela fica Mais em cima E se eu Colocasse A curva Na frente Ela estava Ficando Caída Como se fosse Um colar Arredondado E eu queria Ela mais reta E atrás Eu vou tirar Mais uma Pontinha Você regula E para ficar Bem certinho Aí Fica assim Mais retinho Vai sempre Dando um jeitinho Em tudo Em toda A sua modelagem Antes de cortar No tecido Aqui está Bom A minha Manga Está Boa Tem um Biquinho Aqui na Barra Porque eu Fiz a Pence Lembra Então Tira Esse Biquinho Aí já Fica mais Retinho Tá Bom Aqui Tá Bom Agora Eu vou Pegar Aqui Na Lateral Essa Lateral Tem Essa Curva Que eu Fiz Com a Régua Isso Não é Legal Nessa Blusa Reta Essa Curva É Feita Para Vestido Saia Blazer Agora Blusa Reta A gente Deixa Reta Assim Então Vamos Tirar Essa Curva Que não Tem Nada A Ver Essa Curvinha Na Blusa Reta É Que eu Usei A Régua E Não O Lado Da Régua Curva Agora Sim Está Melhor E Tira Na Outra Parte Também Aí Fica Assim Retinho É Assim Tem Que Ficar Aí Está Pronto Aí Temos Aqui O Babado Da Manga Eu Não Posso Fazer Agora Que Não Dá Tempo Ela Precisa Ser Explicada Tem Três Formas De Fazer E Eu Explico Na Próxima No Próximo Vídeo Até Mais